Ciax avalia a situação político-laboral do país nos primeiros seis meses deste ano. Gilberto Lima reconhece ganhos no setor privado, mas aponta várias violações no setor público, nomeadamente a nível da atualização salarial, PCCS e atrasos nos pagamentos. Para o Ciax, a situação de Cabo Verde a nível político-laboral tem vindo a melhorar no setor privado, mas no que tange ao setor público houve uma decadência com o registro de situações de violações de direitos dos trabalhadores. A situação sociopolítica-laboral no país melhorou nesses últimos tempos nas empresas privadas. Mas ao contrário das empresas privadas, agudizou-se a situação sociopolítica-laboral no aparente estado. Estou a dizer efetivamente em assédio moral, estou a dizer a falta de condições de trabalho, materiais de pressão nos serviços de bombeiros e proteção civil. Estou a falar também acerca de colocar trabalhadores nas portuleiras, greves e manifestações um pouco por todas as câmaras municipais. A nível das câmaras municipais, um pouco por todo o país, os trabalhadores têm vindo a sofrer com falta de atualização salarial. Um exemplo concreto vem dos bombeiros municipais de Santa Catarina, já com greve marcada para o dia 17. Aqui devo dizer que os trabalhadores bombeiros da Câmara Municipal de Santa Catarina vão partir para uma greve no dia 17 do corrente mês. Temos a Câmara de São Vicente, a Câmara de São Domingos, a Câmara da Praia, a Câmara da Praia já fez a atualização salarial. Santa Catarina, Terrafal, Santa Cruz, São Vicente, Boa Vista não atualizaram o salário dos seus profissionais. Uma outra situação que Gilberto Lima insiste em chamar a atenção é o atraso no pagamento dos salários dos enfermeiros e aponta o dedo ao Ministério da Saúde. O que é preciso nesse momento é que haja um comportamento sério, nomeadamente no Ministério da Saúde, que pendura a questão do atraso no pagamento dos salários aos enfermeiros. Eu acho que devemos pôr um ponto final nisto tudo. O salário deve ser pago, portanto, a tempo e horas para que os outros fazem e honram os seus compromissos. Situações que o presidente do SIACSA diz ser do conhecimento da ministra da Administração Pública.